Olá a todos e todas que seguem o canal Caixa Vazada. Em novembro de 2014, o programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás convidou o professor Roberto Machado para falar sobre a obra de Marcel Truste. O vídeo que a gente vai apresentar aqui no canal é um corte pequeno da palestra, que a rigor na sua fonte original está em dois vídeos, que a gente vai colocar na descrição deste clipe. E o Roberto Machado trata aqui, nesse corte, especificamente do conceito de eternidade em Proust. Não preciso dizer a vocês da qualidade que o Roberto Machado tem como professor, como palestrante, mas ele faz um raciocínio muito lindo, muito bonito, e que interessa a todo mundo. Inclusive porque a concepção de tempo que ele apresenta pode nos levar a imaginar a nossa própria vida de modo diferente. deixo para vocês um abraço, espero que vocês gostem e até uma próxima. Até mais, tchau, tchau. Tanto, o que ele compreende com clareza é que essa alegria, eu parti daí, essa alegria, essa felicidade, diz respeito ao tempo de uma maneira bastante específica. E aí eu podia dizer, a gente pode chamar isso de simultaneidade do sucessivo. Olha aí, é bem o tema, o tempo sucessivo em Proust. Estou querendo dizer, que a noção de tempo que está presente na memória involuntária, diz respeito à presença no presente de outro presente, que é o passado. Está entendendo? Quer dizer, o passado aparece como coetâneo do presente. Quer dizer, o passado aparece como o presente. Portanto, é a presença do passado como o outro presente. E uma maneira de formular isso, utilizando expressões bergsonianas, seria dizer que, numa memória involuntária, nós temos uma coexistência de tempo. Usando uma linguagem bergsoniana, a gente diria uma coexistência virtual que se contrapõe a uma sucessão real. Entende? O Bergson diria isso. A sucessão é real, mas a simultaneidade é, a coexistência é virtual. Vou um pouco explicar essa ideia. A meu ver, isso significa que as impressões sensíveis da memória involuntária, como o caso da Madeleine, têm em comum serem sentidas simultaneamente no presente e no passado. A memória involuntária faz com que o passado permeie o presente. Faz a sensação passada se identificar com a sensação atual. Qual é a sensação atual? É o bolinho que ele está comendo em Paris, já adulto. Qual é a sensação passada? É o bolinho que ele comia no quarto de sua tia, Leoni, quando ele ia, entende? Lhe dá bom dia nos domingos. Portanto, uma permeia a outra. Uma se identifica com a outra, criando, como diz Proust, alguma coisa que, comum ao passado e ao presente, é mais essencial do que ambos. Isso é muito interessante para compreender essa ideia de simultaneidade como diferente do sucessivo. Porque o que ele diz, quer dizer, o que dá prazer, a sensação que ele tem é de uma coisa que não é nem passado, nem presente. É alguma coisa, eu podia dizer, que está entre o passado e o presente. Alguma coisa produzida como outra pela relação entre o passado e o presente. A frase do Proust é muito interessante nesse sentido. Alguma coisa que, comum ao passado e ao presente, é mais essencial do que ambos. Do que o passado sucessivo e do que o presente sucessivo. Então, é uma espécie de interrupção do tempo, entende? Criando um outro tempo, que é esse tempo que eu acho que a gente pode chamar de simultâneo. O tempo próprio da memória involuntária é um tempo simultâneo, diferente do tempo sucessivo. O que é isso? É aquele que faz coincidir em uma simultaneidade sensível momentos incompatíveis, porque separados pelo curso cronológico. Não é momento incompatível. O momento em que ele é adulto em Paris, em que ele é criança em Combré. Então, esses momentos estão separados num tempo sucessivo, num tempo linear, num tempo cronológico. Mas, eles são comuns, eles formam a mesma coisa a partir dessa experiência. Está entendendo que deixa ele embriagado, é uma experiência de embriaguez. Por isso que ele diz, deliciosa, quer dizer, esses momentos que eram incompatíveis no curso cronológico, numa ordem irreversível do tempo, são salvos a partir dessa experiência de uma concomitância, de com uma coetaneidade no tempo, que é esse tempo simultâneo. Surge, então, um problema. É lógico que é um problema que eu acho que eu já resolvi, mas eu formulo assim como, justamente, dramaticamente. Mas, isso existe, eu estou dizendo que é um problema, porque outros comentadores explicam de uma maneira diferente do que eu penso. Está entendendo? Ou, veem que o Proust se contradiz. Está entendendo? Aí, por isso que eu quero chamar a atenção para isso. Inclusive, porque tem muito a ver com o que nós vimos ontem com relação a Nietzsche, de respeito à relação entre tempo e eternidade. Do que é que eu estou querendo me referir? A questão é essa. Como compreender a relação que a memória involuntária tem com o tempo, que eu expliquei como sendo um tempo da coetaneidade, um tempo da simultaneidade. Portanto, como compreender essa relação entre memória involuntária e tempo, se para Proust sentir simultaneamente o passado e o presente, quer dizer, introduzir pela memória involuntária o passado no presente, como na experiência da Madeleine, é ter uma experiência extratemporal. Está entendendo qual é o problema? Eu até falei, eu comecei assim, a alegria, o prazer dado pela memória involuntária, ou por esse tipo de impressão. É diferente de todos os outros, como do amor, como da mundaneidade, porque é uma alegria extratemporal. E eu dizia, é uma expressão usada por Proust. Portanto, como é que uma coisa é ao mesmo tempo extratemporal e temporal? Está entendendo? Não haverá uma contradição quando Proust diz que é uma alegria extratemporal, que é uma experiência extratemporal, e ao mesmo tempo relacionar isso com o tempo, a ponto de falar de um tempo sucessivo? E isso é bem presente, porque o Proust diz que essa experiência suprime a grande dimensão do tempo segundo a qual a vida se realiza. Essa frase é muito importante de ser entendida. O que é essa dimensão do tempo segundo a qual a vida se realiza? Quer dizer, existe uma dimensão do tempo que é a da realidade da vida e uma outra dimensão do tempo que escapa, entende? Dessa realização da vida utilitária, cotidiana, assim por diante. Pois bem, a meu ver, é certo, não se pode negar, que para Proust a impressão da memória involuntária possibilita, é a expressão dele, um fragmento de existência subtraído ao tempo. Tudo remete para outra coisa que não o tempo, porque diz, o que dá a memória involuntária é um fragmento de existência subtraído ao tempo, que escapou do tempo, que existe fora do tempo. Quer dizer, o Proust diz isso, a memória involuntária dá uma contemplação de eternidade. é inclusive isso que explica porquê sentimos prazer, porquê sentimos felicidade, esse sentimento tão intenso que ele diz que é capaz de tornar a morte indiferente. No texto lá, não sei se você se lembra da memória involuntária da Madeleine, ele diz isso, entende? Todos os meus sofrimentos, minhas angústias desapareceram, até a ideia de ser mortal. Naquele momento eu me senti imortal, me senti eterno. O problema é esse, como é que isso é compatível com uma experiência temporal? Pois bem, a minha ideia é que essa eternidade, esse extratemporal, essa seria a minha formulação, não é algo que transcende o tempo. Veja como é interessante, como é parecido com o que eu disse ontem, no caso da experiência do Proust, descrita, do Nietzsche, descrita no Zaratustra. Quer dizer, o que o Proust chama de eternidade, curiosamente, não é um outro do tempo, não é algo que diz respeito a um além mundo, a um outro mundo, numa dicotomia metafísica entre tempo e eternidade. A minha hipótese, mas eu posso estar errado, mas eu sei que eu estou também perto de outros, entende, que vão nesse sentido. A minha ideia, é lógico, muito inspirado pelo que aconteceu depois, digamos, de Kant, como uma experiência da modernidade, que, a meu ver, foi tão bem estudado, caracterizado por Nietzsche, esse período que começaria com Kant, que começaria com a ciência moderna, que começaria com o positivismo, que começaria com a Revolução Francesa, eu diria, Proust só pode ser entendido se você o inserir na modernidade, essa aqui é a minha hipótese. Proust é um pensador moderno, e não um pensador clássico, no sentido de um pensador clássico no sentido dos gregos, e não é um pensador metafísico, não é um pensador metafísico da vida eterna, um pensador de um outro mundo, de um além mundo. Nesse sentido, eu diria, Proust não é propriamente um platônico. Isso é uma discussão, um parêntese para quem é filósofo e quem se interessa por isso. Muita gente fala de Proust como um platônico. Então, eu diria, há aspectos platônicos na obra do Proust, sobretudo, a sua ideia de ideia, ou a sua ideia de essência. Platão é um pensador da ideia, Platão é um pensador da essência. Então, mas, será que isso faz de Proust um platônico? Eu diria, não necessariamente. Por quê? Primeiro, a ideia Proustiana, ou a essência Proustiana, é diferente da essência platônica, porque ela não é universal. Ela é singular. Isso já é uma diferença muito grande. Está entendendo? Quer dizer, para Platão, o filósofo é capaz de se elevar até as ideias. Entende? Quer dizer, a beleza é diferente da pessoa bela. Ou, a justiça, é uma frase de Platão maravilhosa, só a justiça é justa. Quer dizer, é a ideia de justiça que tem plenamente a justiça, e não uma pessoa justa. estão entendendo? A pessoa justa é uma cópia dessa ideia, estão entendendo? Mas, essa ideia é uma ideia universal. A postura Proustiana é diferente, porque cada criador produz suas próprias ideias. Estou querendo dizer, e eu disse isso com relação a Nietzsche ontem, Proust é um pensador da singularidade. Por isso, eu pude citar aquela frase belíssima, que eu falava com relação a angústia da verdade, da falsidade. Veja os meus livros como se eles fossem óculos. Eles servem para ver. Se vocês veem bem com ele, muito bem, se não, mude de óculos. Está entendendo? Alguém que diz isso é que acredita na singularidade do pensamento. Não existe só um tipo de visão, não existe só um tipo de óculos, existem várias lentes, ele construiu a dele, mas, está entendendo? Se a dele não sirva para você, ou mude de óculos, faça seus próprios óculos, o que é muito mais difícil, vocês sabem. Portanto, há essa grande diferença. Segundo, por exemplo, quem tem, segundo Platão, acesso a essa verdade, a essa ideia, a essa essência, é o filósofo. e só o filósofo, para Proust não, é o artista. Entende? O artista que é o verdadeiro criador das essências. Então, num sentido, você pode dizer, ele é platônico, pela maneira como ele pensa a ideia ou a essência. No outro sentido, há muita diferença com relação. E aí, eu podia inserir um outro teórico da ideia ou da essência, que é Schopenhauer. E aí, eu acho que, claramente, a esse respeito, Proust está muito mais próximo de Schopenhauer, que era também um platônico. O grande projeto de Schopenhauer é fundir Kant e Platão. Então, Schopenhauer é um teórico da ideia. Então, eu acho que o próprio conceito de ideia em Proust vem mais de Schopenhauer do que de Platão. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção com isso é que quando ele fala de eternidade, a gente precisa encontrar um sentido que não é propriamente o sentido dado pela metafísica clássica da eternidade pensado como um outro do tempo, que de respeito a um outro mundo, que de respeito a um além mundo. Proust é um moderno. Eu diria até para ligar como eu disse ontem, é alguém que foi profundamente marcado pela morte de Deus, no sentido do desaparecimento desses valores absolutos, desse fundamento do ser que na metafísica cristã foi se transformar em Deus. Então, eu quero dizer o seguinte, embora, e a gente vai ver que sentido eu posso dar para isso, eu parto daí dizendo, embora haja essa apologia, esse elogio do eterno, Proust é para mim um pensador do tempo. Como Nietzsche era um pensador do tempo, e a gente viu ontem que pela ideia de eterno retorno, ele inseriu um outro conceito de eternidade. Vocês estão lembrados, do que eu falei ontem, portanto, eu acredito que se essa impressão profunda, essa impressão da memória involuntária, suprime, como Proust disse, a dimensão do tempo, esse tempo que permite a vida realizar-se, lembra? ele diz, suprime a dimensão do tempo que permite a vida realizar-se. Então, eu estou querendo dizer, esse tempo suprimido pela memória involuntária, que é esse tempo que ele diz que permite a vida realizar-se, é o tempo empírico. Eu não tinha usado essa terminologia. Há um tempo do qual Proust quer escapar, esse tempo que permite a realização material, instrumental, da vida, é o tempo que eu podia chamar de tempo empírico, de tempo cotidiano, de tempo linear, de tempo sucessivo. só coisas dos quais o próprio Proust quis escapar e criou esse personagem Marcel para mostrar como é que no final ele consegue escapar. Eu estou querendo dizer o que o Proust chama de extra-temporal, ele fala disso em algumas expressões, que ele chama de fora do tempo, é a expressão dele, ou o minuto livre da ordem do tempo, que é o minuto que, livre da ordem do tempo, que recria, que ressuscita o próprio homem livre da ordem do tempo, na minha interpretação, é um instante fora da ordem, irreversível, empírica, sucessiva do tempo, é o tempo que une o presente e o passado, e nesse sentido, esse extra-temporal, essa eternidade é imanente ao tempo, veja que há uma proximidade muito grande com relação a Nietzsche, não é mais uma eternidade pensando como, pensada como transcendente, mas é uma eternidade imanente, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Presente no próprio tempo, no mais profundo do tempo, no mais radical da experiência temporal, temporal, então, estou formulando de várias maneiras a mesma coisa, porque às vezes uma bate mais para alguém, e vem uma clareza maior em relação a esse tema, que é um tema difícil, estou querendo dizer que é a atualização do passado no presente que dá ao tempo valor de eternidade, portanto, o que o Proust chama de eternidade, é essa simultaneidade de dois momentos do tempo, eternidade para Proust é a simultaneidade, a coexistência de dois instantes que abole o tempo no sentido de tempo sucessivo, e é interessante, que abole o tempo no sentido de tempo destruidor, eu vou um pouco problematizar isso, eu acho uma coisa extraordinária, porquê que o livro é tão longo? É porque é difícil dar conta do tempo, entende? Como dar conta do tempo? Como falar do tempo? Você sabe, existe a célebre frase que todo filósofo cita, de Santo Agostinho, eu sei o que é o tempo, mas basta eu querer falar sobre ele, eu não sei mais o que é, quer dizer, a gente sabe e não sabe, todos nós temos a experiência do tempo, o que é interessante, é que Proust escreveu um livro chamado Em Busca do Tempo Perdido, então o assunto do livro é o tempo, o que o Proust mais fala do livro é o tempo, mas como falar do tempo? Ele diz, pela incorporação, pela encarnação do tempo, nas coisas, nas pessoas, nos sentimentos, nas ações, etc, então o tempo que não é visto, que não é ouvido, que não é propriamente sentido, independentemente, ele existe naquilo que é temporal, então ele diz, foi preciso escrever uma obra tão longa, para a gente dar conta do passar do tempo, para que se sinta o passar do tempo, mas como é que ele mostra esse passar do tempo? Como o tempo destruidor, é o tempo destruindo as pessoas, então isso é muito interessante, eu vou falar sobre isso logo depois, para concluir essa ideia, chamando atenção, que Proust utiliza uma outra expressão para a eternidade, e utiliza uma outra expressão para a extratemporal, outra expressão que é sinônima de extratemporal, quando ele diz que essa, a palavra bonita, essa cintilação da mesma sensação sentida no passado e no presente, permite obter, isolar, imobilizar um pouco de tempo em estado puro. e men o o o o o Amém.